Os moradores da região ali do Mansões Paraíso, o pessoal começou a ligar pra polícia militar, denunciando, olha, tem um homem de alta periculosidade aqui, ele tá traficando a região, trafica em Goiânia. Aí o policial do 41º Batalhão, a equipe tática AA, né, atendeu aí esse pedido dos moradores da região e foi até a casa. Silvie, por pouco, o homem tava lá no Pará uma hora dessa, os policiais chegaram exatamente na hora que ele tava fazendo uma mala pra sumir pro Pará. Mas não é uma pessoa qualquer não, é uma pessoa de alta periculosidade, faccionada, com quatro passagens por roubo, posse de arma de fogo e detalhe, condenado por um homicídio a ficar 60 anos na cadeia, detalhe, 60 anos na cadeia e estava por aí foragido. Foi recapturado e levado devidamente pra cela pra cumprir pelo menos um terço da prisão, né? Mas o importante é que foi tirado aí da rua esse bandido que a gente pode falar, porque já foi julgado e condenado, né, Silvie? O Jaqueline, não, é sem, Maiara, mas, o Jaqueline, foi um homicídio que você falou, né? Exatamente. Pois é, não, sabe o que eu tava pensando? Deve ter tido tanta qualificação nesse homicídio pra chegar a 60 anos. Porque no Brasil a lei fala que a pessoa pode pegar até 30 anos, ficar trancafiado 30 anos. Mas não acontece não, o cara pega 60, fica 15, 14, 12, 8 e já tá na rua. Mas deve ter tido violência, uma coisa brutal, hein, irmã? Exatamente, deve ser triplamente qualificado, alguma coisa assim. Ele é faccionado, ele é uma pessoa muito complicada. Ele trabalhava, trabalhava não, né, que isso não é trabalho, isso é vagabundagem. Traficava drogas em Goiânia e Aparecida e sabe-se lá, né, já que tinha essa ligação com o Pará, sabe-se lá também qual outro estado do Brasil esse chame já atuou e o que ele fez exatamente. Pelo menos aqui em Goiás foram encontrados aí o latrocínio, né, que é o roubo seguido de morte, também os quatro roubos, também posse de arma e a associação criminosa.